Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos começar aqui o nosso mini curso, uma aula sobre a Lei Complementar 79 do Estado de Tocantins de 2012. Essa lei é uma lei muito importante no âmbito da Polícia Militar do Estado de Tocantins, especialmente para todos aqueles que vão fazer o concurso da Polícia Militar. Por quê, professor? Porque essa lei, nada mais e nada menos, vai estabelecer a estrutura organizacional, a organização básica da Polícia Militar do Estado de Tocantins e vai adotar outras providências. Como o professor já tinha falado para vocês na nossa aula anterior, que é uma aula de apresentação, é muito importante que vocês assistam lá a nossa aula de apresentação, são cinco, seis minutos apenas de aula. Aqui nessa aula de apresentação eu vou falar a nossa estratégia de como nós vamos ministrar esse nosso mini curso da LC 79. Uma coisa eu garanto para vocês, o professor preparou esse mini curso, essas aulas da LC 79, papo reto para vocês, para vocês acertarem absolutamente todas as questões que foram cobradas na sua prova. Então você pode ter certeza absoluta, se vocês assistirem essa nossa videoaula até o final e depois vocês derem uma lida com bastante atenção na lei seca, vocês podem ter certeza, mas certeza absoluta que vocês aí estarão super preparados para o concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Vocês têm tudo para acertar todas as questões. Vem comigo aqui. Então nós sabemos que essa lei, nós temos três capítulos, não é isso? O primeiro capítulo a gente vai estudar nesta aula, que é a destinação da Polícia Militar, das missões e da subordinação. A aula muito importante é essa primeira. Essa primeira aula muito importante é, com certeza, potencial questão de prova. Então preste muita atenção nessa primeira aula. No capítulo segundo, nós vamos estudar todos os órgãos da organização básica da Polícia Militar. Órgão de direção, órgão de apoio, órgãos especiais, órgão de execução, gestão profissional, é o capítulo dois. E o capítulo terceiro é um capítulo de fechamento das disposições finais e transitórias. Então vem comigo aqui. Primeiro artigo. Qual que é o primeiro artigo de toda a lei? O primeiro artigo vai demonstrar para o público, vai trazer o que é as regras para que veio a lei. Então vamos lá. A Polícia Militar do Estado de Tocantins, PMTO, instituição permanente, força auxiliar de reserva do Exército Brasileiro, organizada em base na hierarquia e na disciplina militares, destinam-se à preservação da ordem pública e à realização do policiamento ostensivo do território do Estado do Tocantins. Então está aqui para vocês o artigo primeiro. E aí, professor? O artigo primeiro é muito importante, cara. Ah, professor, já li, já memorizei. Memorizar não basta. Por trás desse primeiro artigo, nós temos muitos assuntos aí que nós temos que comentar, assuntos importantíssimos. Também comigo aqui, vamos ler novamente. Agora vamos ponto a ponto do artigo primeiro, que tem alguns assuntos interessantes. A Polícia Militar do Estado de Tocantins, instituição permanente. Parou. Então está aqui. Instituição permanente. Ou seja, ela deve permanecer o tempo todo. Não é uma instituição provisória, perene. Ela é uma instituição permanente. Por quê? Porque segurança pública é uma das obrigações do Estado brasileiro. Então é uma instituição permanente. Professor, por que você está falando isso? Porque isso já foi objeto de cobrança em provas de concurso público de outros Estados. O examinador trocou essa palavrinha para qualquer outra. Mas não o que tem que ficar na sua cabeça, que é a instituição permanente. Bacana. Isso está fácil, está tranquilo. Agora vem o ponto de maior divergência. Atenção. Vou ler devagar. Força auxiliar e reserva do Estado, reserva do Exército brasileiro. De novo. Então está falando o seguinte, que a Polícia Militar do Estado de Tocantins, PMTO, é uma força auxiliar e reserva do Exército brasileiro. E aí, professor, vamos com calma. Primeiramente, esse dispositivo da lei estadual é um dispositivo que foi, todo ele, retirado e foi elaborado com base, atenção, no artigo 144 da Constituição Federal de 88. E aí, professor, o que o senhor fala desse sujeito aí, desse artigo? Primeira coisa, cara, eu falo para vocês o seguinte. Você vai fazer o concurso da polícia, cara, especificamente polícia militar. Se não fosse polícia militar, qualquer uma das forças policiais, qualquer polícia. Eu, professor Luiz, eu não consigo visualizar, você competitivo, se você não tiver esse artigo 144, que é o artigo da segurança pública, está certo, na sua cabeça. Então, você tem aí a obrigação de ter o artigo 144 na sua cabeça. Bacana, fechou, 10. Então, está aí. Então, esse dispositivo, desse artigo primeiro, ele foi elaborado com base no artigo 144 da Constituição Federal, que nós iremos ver nessa aula, inclusive. Pronto, essa é a primeira consideração. A segunda consideração, força auxiliar e de reserva do Exército Brasileiro. O aluno que está lendo pela primeira vez isso, porque eu tenho certeza que várias pessoas é a primeira vez que estão se deparando com isso, ele, lendo rapidamente, dá a entender, e claro que isso é normal pelo texto, olha só o texto, força auxiliar e de reserva do Exército Brasileiro. Significa dizer que, se o aluno ler de forma rapidamente, ele vai entender assim, opa, entendi, professor. Então, a Polícia Militar do Estado de Tocantins, ela vai estar subordinada ao Exército Brasileiro. Está errado. Então, é por isso que nós temos que estudar. Isso está errado. Então, primeira coisa, cara, não, a Polícia Militar do Estado de Tocantins, ela não está subordinada ao Exército Brasileiro. Está subordinada a quem, professor, a Polícia Militar? Não só a Polícia Militar, por outras polícias estaduais, tanto civil como militar, está subordinada ao chefe do Poder Executivo, governador do Estado. Então, olha aí, está subordinado ao governador do Estado. Então, essa coisa. E, professor, então, eu tenho que vencer minhas paixões? Com certeza. Força auxiliar e de reserva do Exército Brasileiro não significa dizer que a Polícia Militar está subordinada ao Exército Brasileiro. Ponto. Está subordinada a quem? Ao governador do Estado. Quem que diz isso, professor? A própria Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 6º, lá diz claramente isso. E também, na lei aqui, nessa lei complementar 79, no artigo 3º, fala claramente que está subordinado ao governador do Estado do Tocantins. Pronto. Já falei outra consideração importante. Existem muitas divergências, muitas teorias, muitas pessoas escrevendo sobre esse assunto. O que o legislador quis dizer, principalmente o legislador constituinte, força auxiliar e de reserva do Exército Brasileiro. Primeiro, não é subordinado ao Exército. O sentido, que a gente vai fazer um breve resumo, e com certeza do significado disso, o que o legislador quis, principalmente o legislador, o constituinte da nossa Constituição de 88, quis dizer com isso o seguinte, fazendo um breve resumo, não vou aprofundar muito esse assunto, porque esse assunto aí provavelmente não vai ser abordado nesses detalhes na sua prova, só para você ter o conhecimento sistêmico da coisa, é o seguinte, o sentido de força auxiliar de reserva do Exército é de forma complementar, subsidiariamente, é subsidiariamente na complementação das ações militares. Aí nós temos aí o Exército, vários exemplos que o Exército atuando no âmbito do Estado, é claro, com as devidas autorizações governamentais, no Estado que nós tivemos recentemente, o Exército fazendo um policiamento ostensivo, lá no Rio de Janeiro, na época dos grandes eventos, no Rio Grande do Norte e assim por diante. Bacana? Então, o que tem que ficar para o concurso? Isso tem que saber, isso aqui é potencial, questão de prova, concurso público, uma questão define a sua vida, tem que saber, força auxiliar de reserva do Exército Brasileiro, não no sentido de subordinação, mas subsidiária, para subsidiar as ações do Exército Brasileiro. Organizada com base na hierarquia e na disciplina. Muito importante isso. Gente, esse cara aqui é polícia. Então, a polícia militar é diferente das outras corporações. Aqui é o quê? Então, a base da polícia militar, é da hierarquia, hierarquia, linha de comando, disciplina, fazer com que os membros da corporação cumpram. Então, com base na hierarquia e na disciplina, a polícia militar vai ter um estatuto especial para ela, que vai estar retratado na Lei nº 2.578, com base na hierarquia e na disciplina. É diferenciado. Professor, por que tem que ser diferenciado? Caso da natureza da área de atuação da polícia. A polícia desce com crime, crime organizado, com criminalidades, bandidos. E olha só, o policial também é armado, uma arma de fogo. Então, tem que ter o quê? Tem que ter hierarquia e disciplina no trato do seu pessoal, que trata isso. Por isso que a polícia militar tem um estatuto específico para ela. Então, normalmente, os estados têm dois estatutos. Tem o estatuto, que é o estatuto dos servidores públicos civis, aqui, da administração direta e indireta, civis. E tem o estatuto dos servidores, dos policiais, dos militares, que é diferente. Qual é a diferença entre um estatuto e outro estatuto? Exatamente essa palavra aqui, que é hierarquia e disciplina. Bacana. Militares. Destinação. Olha aqui, destinação. Qual é o produto da destinação? Destina-se à preservação da ordem pública e da realização do policiamento ostensivo do território do Tocantins. Então, qual é a destinação da polícia? Está aqui para vocês. A preservação da ordem pública, passar o quê? A sensação de segurança para a sociedade. Policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo, policiamento preventivo. Vou voltar a esse assunto daqui a pouco, mas só antecipando para vocês, é aquele que se faz com a presença da polícia. Então, no calçadão do centro da cidade, lá tem várias pessoas, lá tem dois policiais fazendo a patrulha, devidamente uniformizados. O que acontece? Ali estão fazendo o policiamento ostensivo, de presença. Qual é o objetivo ali? Eu sempre falo, a ocasião faz o ladrão. Então, o policial ali, fardado, fazendo o policiamento de dupla, tranquilo. Só a presença da polícia, vocês podem ter certeza que já está inibindo vários crimes. Então, isso aqui é o policiamento ostensivo que a gente vai falar um pouco mais para frente. Área de atuação da polícia militar do Estado de Tocantins. O Estado de Tocantins, olha só, no território do Estado de Tocantins. Então, não é permitido que os policiais de Tocantins venham a exercer a sua função no Estado de Mato Grosso. Então, pronto, artigo 1º. Muito importante esse artigo 1º. Só para completar esse artigo 1º, das explicações que eu passei para vocês, que são muito importantes. Primeiro, artigo 144 da Constituição Federal. Vou só fazer a leitura para vocês. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Olha aqui as forças policiais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis E o quinto, Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares. O parágrafo sexto fala da Polícia Militar. Olha só. As Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Forças Auxiliares e de Reserva do Exército Brasileiro. Só um pouquinho. Então, significa que o Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Tocantins também vai ser uma força auxiliar e de Reserva do Estado Brasileiro. Isso cai muito em concurso. subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, subordinação, o chefe maior da polícia vai ser quem? O governador de Estado. Prof, isso cai em concurso? Olha só. Abin, CESP 2010, analista. As corporações consideradas Forças Auxiliares e de Reserva do Exército subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Bacana. Quais são as Forças Auxiliares e de Reserva? Duas Forças, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares. não estão subordinados ao Exército, mas sim aos governadores, aos GOV do Brasil todo. Ou seja, questão correta. E eu digo para vocês, para vocês não se assustarem se vocês encontrarem uma questão sobre essa aqui na sua prova. Por quê? Porque é uma das coisas que dão mais divergência, tem mais discussão. Uma pegadinha é uma pegadinha. E o examinador gosta dessas coisas. Para finalizar o artigo primeiro, nessa aula nós iremos estudar três artigos, lá trata do policiamento ostensivo. Tenho certeza que se você fizer o que tem que ser feito, o que você deve ser feito para você ser aprovado, ou seja, estudar, ter disciplina, cumprir suas metas de estudos, você vai ser aprovado. Você vai ser aprovado. Então, você vai realizar o policiamento ostensivo e preventivo. O que é isso? É aquele voltado a mostrar a presença policial, mostrar a presença policial, seja ela através de viaturas, dispositivos luminosos acesos ou não, ou de a pé, fardados e identificados, a intensificar o policiamento em uma determinada área, evento ou região, com o intuito de prevenir o acontecimento de um ato criminoso. Em resumo, significa impedir alguma irregularidade através da presença. Então, isso que significa o famoso policiamento ostensivo. Pronto. O primeiro artigo, nós já estudamos, que é um artigo muito importante, onde a gente explica o que é a polícia, o que vem, quem é a subordinação, quem é a força auxiliar, a polícia de um ato extensivo. Está aí. O artigo segundo do capítulo primeiro, ele vai definir para que vem a polícia, o que compete a ela, qual é a obrigação, qual é a área de atuação dentro do Estado do Tocantins. Compete a polícia militar do Tocantins. De antemão, eu gosto muito de ficar com números. Então, nós temos aqui dez competências específicas da polícia militar, dez competências que somente podem ser realizadas pela polícia militar. Uma a uma. Vem comigo. Primeira competência. Planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar e executar as ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Você já sabe o que é um policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública é a sensação de segurança que a polícia militar tem a obrigação de satisfazer. Então, olha só. Todas as ações do policiamento ostensivo que ele tem presença, competem à polícia planejar, organizar. Essa parte de organização, essa lei aqui vai ajudar muito, dirigir, que são as pessoas, supervisionar, coordenar, controlar e executar as ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Bacana. Não tem muito o que explicar. Dois. Executar com exclusividade ressalvadas as missões peculiares às Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado para a preservação e repressão dos ilícitos penais e infrações definidas em lei, bem como as ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública. Então, está aqui, ele tem o policiamento ostensivo, vai atuar no quê? Nos ilícitos penais. Então, tudo aquilo que estiver contra a lei, a polícia militar está aí. Aí vem aqui, ressalvadas missões peculiares às Forças Armadas. Então, as Forças Armadas têm as suas competências também previstas em lei e essas competências das Forças Armadas cabem à Força Armada. Não cabe à Polícia Militar adentrar na competência da Polícia Militar e nem à Força Armada adentrar na competência aqui da Polícia Militar em regra geral. Tem exceções? Tem exceções, inclusive previsto na Constituição. Terceira competência da Polícia. Atuar de maneira preventiva, repressiva ou dissuasiva em locais ou áreas específicas em que ocorra ou que se presuma possível a perturbação da ordem pública. Uma coisa importante nessa competência é que presuma possível. Ou seja, ela não vai... Aconteceu um delito, alguma coisa, um início, ela vai aparecer. Não, ela pode aparecer de forma preventiva. Ou ali pode ocorrer o início do penal. Se ali pode ocorrer o início do penal, ela pode se antecipar e estar naquela área de forma ostensiva para a prevenção. Também ela é preventiva. Quarta competência. Exercer policiamento ostensivo e a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais. No limite de sua competência, nas vias urbanas e rurais, além de outras ações destinadas ao cumprimento da legislação de trânsito. E aí, professor, o que ele fala a competência do inciso 4º? Gente, é o policiamento de trânsito. Tem um batalhão de trânsito? Sim. Todos os estados têm um batalhão de trânsito. Aí tem um ponto importante que ele fala na área de atuação de sua competência. Professor, qual é a competência de atuação a priori, a princípio, a priori, a princípio das polícias, dos batalhões de trânsito? Gente, são as rodovias estaduais. Então, as rodovias estaduais, só cabe esse policiamento ostensivo e a fiscalização do trânsito da quem? Às polícias militares. Professor, outras competências. Vamos lá. Duas outras competências. Nas rodovias estaduais, nas rodovias estaduais, cabe a quem? Desculpe, nas rodovias federais, cabe a outra força policial, que é a Polícia Rodoviária Federal. Então, nas BRs, o policiamento e a fiscalização são de atribuição da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Nas rodovias estaduais, nas TOs, nas rodovias estaduais, são de responsabilidade da Polícia Militar do Estado Tocantins. E aí, professor? E no município? Depende. Se no município tiver organizado lá a sua guarda de trânsito, não é isso? A fiscalização do trânsito é de competência do município. Senão, a Polícia Militar, através de convênio, pode exercer aí, está certo, um batalhão de trânsito municipal. Pronto. Quinta competência. Desempenhar, nos limites de sua competência, a Polícia Administrativa do Meio Ambiente na fiscalização, constatação, atuação de infrações ambientais e outras ações pertinentes e colaborar com os demais órgãos ambientais na proteção do meio ambiente. Ou seja, aqui está dando brecha para a criação e a formação do batalhão da Companhia Ambiental. Sexto. Proceder, nos termos da lei, a apuração das infrações penais de competência da Polícia Judiciária Militar. Então, olha só, apuração de infrações penais de competências da Polícia Judiciária Militar. Isso aí, o quê? O inquérito policial. Regra geral, inquérito policial, Polícia Civil. Quem que é o presidente do inquérito policial? O presidente do inquérito policial nada mais é do que o delegado de polícia. Aqui, nós estamos falando de uma corporação específica. Essa corporação específica chama-se Polícia Militar. A Polícia Militar, nós veremos isso na Lei 2578, que é o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Tocantins, que lá tem prerrogativas. Ou seja, um policial cometeu um início. Dentro daquela competência ali, do exercício da sua função, vai ter não o inquérito da Polícia Civil, vai ter o inquérito policial militar conduzido pelos membros da corporação da Polícia Militar. isso que está dando aqui a competência número sexto. Sete. Planejar e realizar ações de inteligência destinadas à prevenção criminal e ao exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública na esfera de sua competência. Ou seja, ações de inteligência de antecipar lá o crime, alguma coisa. Então, ações de inteligência é um produto específico. É claro que essas ações de inteligência são mais intensas na Polícia Judiciária Civil, que é uma competência nata da Polícia Judiciária Civil. Oito. Realizar a guarda externa de estabelecimentos penais e as missões de segurança de dignatários em conformidade com a lei. Um dignatário que nós temos é o governador. Então, vamos dar um exemplo para vocês. o que esse cara que fala que estabelecimentos é o que? O presídio. Aqui, o sistema penitenciário, o presídio. Então, quando ele fala a guarda externa, interna aqui dentro, fica a responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, externa aqui é a polícia. Inclui-se, inclusive, aqui na muralha. A muralha aqui também é feita por policiais militares também, porque eles estão todos armados. Então, essa aqui é outra atribuição importante da polícia. E, claro, segurança de dignatários, presidente do Tribunal de Justiça, governador de Estado, algumas outras autoridades, dignatários é um assunto gigantesco. Nove, garantir o exercício do poder de polícia pelos poderes e órgãos públicos do Estado, especialmente das áreas fazendárias, sanitárias, de uso de ocupação do solo, de patrimônio cultural e do meio ambiente. Então, garantir, vamos lá, fazendária, da fazenda pública, sanitária, vigilância sanitária, por exemplo, ele vai lá, vai atuar, um estabelecimento, requer o que? Força policial para o cumprimento daquela ação de fiscalização e assim por diante. Poder de polícia ali é o poder de polícia administrativo dos poderes dos órgãos. poderes, poder judiciário, fazer o cumprimento de uma desocupação de uma terra, tudo isso aí são competências específicas da polícia militar. Dez, efetuar o patrulhamento aéreo no âmbito de sua competência. Então, lá deve ter, lá tem então uma companhia aérea do patrulhamento aéreo de sua competência, lembrando que nós temos a aeronáutica que tem atribuição maior do patrulhamento aéreo para o espaço brasileiro. Terceiro, a PMTO é subordinada diretamente ao chefe do poder executivo. Nós temos três poderes, poder executivo, judiciário e legislativo. O chefe do poder executivo nada mais é do que o governador do Estado. Então, isso aqui é em decorrência também da Constituição Federal potencial questão de prova. Vamos lá, nosso encerramento. As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. Exatamente. Os pequenos detalhes, a observação, como é que ele funciona, por que aquilo ali existe que geram as grandes ideias. Pense nisso, gente. Às vezes, nós não damos valor aos pequenos detalhes. Mas aí, Augusto Cury, inteligência emocional. Então, grandes ideias surgem dos pequenos detalhes. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima grande aula, se Deus quiser. Fui, tchau. Fui, tchau.